Quando eu a conheci ARIANE, ARIANE Vais ser feliz em Portugal ARIANE, ARIANE Esquece a guerra, a tragédia e o mar Tens agora nesta terra Nova pátria de paz e beleza Pode já ser feliz Longe do teu país Pelo coração és portuguesa ARIANE cresceu Foi mulher e amou E em Portugal encontrou o seu bem Nosso sol encantou E em amor lhe tornou Portugueses Seus filhos também ARIANE, ARIANE Já feliz Tu foste em Portugal ARIANE, ARIANE E bem longe da guerra e do mal Tens agora nesta terra Nova pátria de paz e beleza E já vives feliz Longe do teu país No coração és portuguesa Tens agora nesta terra Nova pátria de paz e beleza Nova pátria de paz e beleza Nova pátria de paz e beleza E já vives feliz Longe do teu país Longe do teu país No coração és portuguesa Longe do teu país Longe do teu país Longe do teu país Não é nem tudo